Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É por isso que tenho medo de escola pública. Lá no canal do Felco, agora eu vou ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu vi que vocês pediram no último vídeo dele que eu reagi sobre ASMR. Vocês pediram pra eu ver esse vídeo aí que eu também deixei passar. E escola pública realmente é uma coisa que todos nós passamos. Bom, pelo menos nós que somos pobres, porque se você é um riquinho burguesinho, né? Que não sabe o que é passar por um colégio público e comer comida ruim pra cacete e aulas horríveis e... Enfim, né? Você não sabe o que é isso. Mas, pra nós que somos pobres, eu tenho mais ou menos uma noção do que ele estará falando mais ou menos. Mas, bom, vamos ver aqui naquele mesmo esquema de sempre. Mesmo assim, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E a poderosa mastodontica Belecchark está lá pra você beijar e lamber à vontade. Continua imitando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. É isso que eu tô falando pros haters, tá? Vem brincar comigo, vem! Se bem que se você é inscrito também e quer fazer esse daí, fica à vontade também. Ai, que delícia! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, vai! Alexandre Mária! Eu não gosto de escola, eu não gosto de estudar, eu não gosto de professor, eu gosto do YouTube, do TikTok e do Quai. E eu tô cinco dias sendo unido como cocô. Qual que é a linha que separa trollagem de crime? E aí, pai? De quem é esse livro? Eu, é! Eu tô com o peixe, vai! Mano! Olha só, implantaram um peixe na bolsa do mundo. Colocaram um pacu decompondo. Que brincadeira diferente, isso aí desmotiva qualquer um Você vai pra escola, estudar já é difícil, né, tirar nota, passar de ano Daí quando você vai pro banheiro, vou tomar uma água, volta com um tucunaré na sua bolsa É de dar vontade de chorar, é de desistir e virar stream Pô, vacilo, colocaram o concreto na mochila do menor Olha, cada tala de argila, é cada bitela Quem vê de longe pensa que é material de construção Tá vindo reformar parede Ai, que alto astral, né, gente Nossa, eu adoro um bullying, um abuso psicológico Nossa, deixa a gente tão animar Um clima lá em cima, né É agressão por uma menina de gilete É professor xingando aluno, é aluno agredindo o professor É assim mesmo, valores invertidos, claro Muito, muito, muito Mano Mano Olha só, tudo bem que, assim Eu tô vendo que ele tá tendo um tom cômico em relação a essa questão Mas, cara, eu não sabia que tava tão sinistra essa questão de escola pública não, cara Ou seja, assim Na época que eu estudava Tudo bem que tinha aqueles momentos de zoação Né, de trollagem Mas, no meu caso Embora eu tenha sido muito zoado, né Devido a minha história que eu contei lá no podcast, lá no Vcast Quem você, caso sim, não tenha assistido, né Mas, cara, é... Mesmo assim, era uma coisa ali entre amigos, tá ligado? E não era essa coisa tão pesada dos caras pegarem, botarem tijolos na minha mochila Botar peixe no metal Tudo bem, até aí, embora seja zoado também Passou, mas agora os caras entraram com a moto dentro da sala de aula, meu irmão Mano, eu já vi vídeos também de alunos aí desrespeitando literal, tá ligado? A professora E desrespeitando a diretora, mano Antigamente você fazia uma parada cabulosa dentro da sala de aula ali E você era expulso, tá ligado? Do colégio Parece que hoje se inverteu, tá ligado? Hoje quem expulsa quem lá, eu acho que é o aluno que expulsa o diretor, tá ligado? É o poste mijando no cachorro É verdade Nossa, tá com uma bomba nessa porcaria Sai dessa moto aí, tá com uma bomba Depreda as cadeiras, implanta anarquia Faz isso aí virar taquistão É, acabou o limite Acabou o limite e acabou o bom senso Ainda bem que eu não estudei nessas escolas capenguenas É escola pública, é bullying comendo solto Castor ali, ó, correndo, se escondendo É peixe na mochila Minha escola não tinha nada Os pessoal não aguentava de tanta massa Tanta compaixão pelo próprio Eu estudei minha vida toda em escola particular no Leblon Era 50 mil A mensalidade Mas não aproveitava muito não, assim Eu só tava na sala Bunguizinho, filha da mãe Pagava mais pra dizer que ia mesmo Eu ia mais pela merenda mesmo Canói É vieira na concha É seleção refinada de vinho É pra toda frudemo Ô, Guiguê Tá saindo a gravação aqui, é o grito dele, ó Cuidado aí, ó Ai, ai Ai, gente, como é bom o intervalo, né? Poxa, a gente pode se alimentar Renovar as energias Pelo menos na minha escola Era uma dieta balanceada Frutos do mar Espumante Queijos Queijos Caciocávalo padólico Poxa, eu ficava revoltado Quando o tia ali entrecou Dava xilique Xingava a tia da merenda Ai, que saudade, gente Agora, na escola pública Não, só come quem Deus escolhe Tem que correr pra comer Nossa senhora Olha, fui a primeira Não, não sei o que Olha aqui, hoje Com o chiquinho Sabe, menino Tá cortando a fila Calhaço Olha aqui, dona Cortando a fila Tá Lá da Maria Eduarda Cortando a fila Fala comigo, não Nossa, que legal Uma vibe bem Hunger Games Bem sobrevivência dos mais fortes Só faltou ela tirar uma flecha aqui, ó Acerta na cabeça Daí vem uma pessoa puxar o pé dela Não, não como faz três dias Que não sei o que Tira duas facadonas Dois machete Aqui, ó Pum Tá na coluna Desliga Formata Não, hoje quem vai começou Eu pego a faca e arremessa Na outra pessoa É assim, é assim Escola pública é assim Só come quem merece Tá no topo da cadeia Só os mais fortes Mano, o negócio tá ruim mesmo Hoje, se daí não for zoeira Caraca, o negócio tá ruim pra caraca Hoje, bicho Cara, eu tenho que trabalhar muito Pra botar meu filho num particular Na moral Corta na fila Quer comer tatu nitrido? Traz um sachezinho de açúcar de cara Mistura com água Faz uma papinha E põe pra dentro Tá, pelo menos nos próximos 15 minutos Tu não morra Nossa, escola pública tem tanta coisa ruim Poxa, tira Bala perdida Droga à vontade Não, eu tô brincando Tô brincando Mas tem seus problemas, né Poxa, às vezes falta papel Você entra no banheiro Tá pichado um Pene Grande Você vai se alimentar Comer a merenda É suco camp de caju Quente, ralo Parecendo uma sopinha Poxa, de lata de alumínio Você vai se alimentar Mas, poxa, claro, tá com fome É uma bolacha creme sal Envelhecida Ficou no sol Então, num ambiente estressante Como esse, escasso Você precisa de formas De se distrair, né Fugir daquela realidade Não, não é, não Aqui não é Pokémon Como diria Mano Brown Então, você acaba inventando Várias formas, né Pra distrair Pra esquecer Uma das formas que a turminha mais usa Pra esquecer É engravidar Engravidar as meninas Não É, na realidade É se apaixonar Vivi é um lindo romance É claro que falou em romance Falou no quê? Declarações de amor Você mesmo, namorado com o Johnny Temos um recado para você Temos um recado para você O Johnny's que vai falar O Johnny's que vai viver O Johnny's que vai... O Johnny's que vai viver Feliz quatro meses, amor Entre nós dois Te amo muito E é nóis Ele termina a declaração dele Com e é nóis Daí eles tentam fazer Uma espécie de coração Com o corpo no chão Que parece mais um pâncreas Uma tireoide O que dizem, né O amor se manifesta de várias formas Eu até cinco minutos atrás Acreditava que Não existe forma errada de amar Mas isso aqui tá errado Feliz quatro meses, amor E a menina recebeu uma declaração Dessa e pedir para trocar de escola Sabe, é constrangedor Imagina Eu não quero ver de homem É nóis Agora imagina Você é um garoto apaixonado Você quer conquistar a menina que você ama O que você faz? Você compra uma flor Para a menina Paga cinquenta e cinco e noventa No buquê Na flor Porque flor é cara Por algum motivo O negócio que dá na terra Você puxa da terra Sai Qual o preço que quer E você assume Você cria coragem Você fica no espelho Você olha e fala assim Você consegue Fica a noite inteira Falando Você consegue Se encorajando Daí quando chega o dia Você poxa ansioso Tremendo Você vai dar flor Para a menina A sua amada E ela na hora de receber Fica com uma carinha Uma carinha de pão O cara faz o que? Vira macaco Pô, fica louco Cinquenta e cinco e noventa Para não ser perfeito É de fazer qualquer um Virar McTown Mano, o cara é barbado Mané O que? Vai chegar no... Mano Não, não Eu tenho certeza Que essa não é a maneira De se entregar uma flor Pelo menos a correta Não Você estica o braço E entrega Você não entrega Com a planta do pé Tá errado Ai, ai Que barato Né, gente Molecadinha criativa Eu tô postando vídeo Toda semana Você tá gostando? Tá gostando Né, aproveita bastante Que daqui a pouco eu subo Fico uns oito meses de fora E você não vai nem saber Vai até assustar A Felca morreu Vai ficar pesquisando Com esses dedinhos finos Teu aí Ai, meus fãs Vamos, meus fãs Nossa Até a próxima Ai Bom, tá aí, gente Felca pra vocês Falando sobre escola pública As coisas cabulosas Que acontecem hoje Na escola pública E vou te contar, cara Pra mim Algumas são novidades, tá ligado? Principalmente se você falam Da moto aí Que o cara Saiu entrando na sala de aula Tá ligado? Coisa surreal Bom, cara É complicado Como eu falei pra vocês Eu não duvido Que ele tenha falado Sério A parte que ele estudou Em colégio particular Mas a parte de pagar Cinquenta mil por mês Fala sério, meu irmão Por que, estafado? Assim, mano Cara, é complicado Porque a gente vê Embora, como eu falei Pra vocês no início aqui Ele tá aqui dando Um tom cômico Tá ligado? Mas a gente vê Algumas coisas acontecendo Na sala de aula Que é até revoltante Tá ligado? Porque a gente lembra Da época Pelo menos eu lembro Da minha época Agora vou ser Um momento booming aqui E tipo, a gente meio que Tinha aquele respeito ainda Pelos professores, tá ligado? Querendo ou não Lembra que eu tinha Um respeito tremendo Pelos professores ali Pelo menos da minha parte Tá ligado? E a gente tinha aquela coisa De caraca Pô, se eu não me comportar Eu posso me dar mal aqui Posso perder a minha vaga Posso perder aqui pontos Eu posso perder Não sei o que e tal Que tinha aquela sensação De perigo de fato Que se você não se saísse bem Mesmo no seu proceder Na sala de aula Você podia se dar mal Ou com os professores Ou com a escola E o pior Com os seus pais Mas hoje, cara Hoje os falores se inverteram Tá ligado? O aluno faz o que quer Entra com moto na sala de aula Fica se comendo Dentro da sala de aula Tá ligado? Não em cima do colo do outro Inclusive tem um vídeo Que eu vi Olha, por favor Não entendam mal O que eu vou falar Por favor Não interpretem De forma homofóbica O que eu vou falar aqui agora Mas eu acho que vocês já viram Ou ouviram falar desse caso Eu lembro que teve um tempo atrás Que eu vi um vídeo De dois alunos homossexuais No caso Que eram namorados E eles estavam se pegando Tipo no beijo No amasso E no abraço Lá E um no colo do outro Na hora Que a professora Estava dando aula Cara, assim Por favor Repito Não levem isso De forma homofóbica O que eu vou falar Por mim Eles podem fazer isso Onde eles quiserem Mas tem, melhor dizendo Um lugar pra isso Tá ligado Não onde eles quiserem Porque aí eu meio que Vai ser contraditório Não onde eles quiserem Mas tem lugar certo pra isso E aula Sala de aula Não é coisa pra se fazer Fazer isso, tá ligado Eu também aqui enrolando Como vocês entendem O que eu quis dizer Eu acho que se eu não me engano Nesse vídeo aí que eu vi Chegou a diretora, cara Pra poder falar com eles Falar Não Tipo Seu homofóbica Nada disso Ela chegou lá numa boa Falando Olha só Isso não é momento aqui De ficarem fazendo isso Podem fazer sim em outro lugar Tem momento pra isso e tal E eles continuaram ali, tá ligado Não, meio direito Que não sei o que Porque não pode Vocês são homofóbicos A escola é homofóbica Vocês aqui pregam homofobia Que não sei o que É aquela coisa Aquele discurso de idiota De ser namoral, tá ligado Que só serve pra lacrar Lá fora não Lá fora não Como é eu não posso Eu estou aqui sentado No colo do meu namorado E a diretora Quer me piar No colo do meu namorado Eu não quero não Eu estou pedindo Eu estou só pedindo Por que? O que é que tem de errado? Não tô dizendo Ricardo O que é que tem de errado? Aqui a gente não vê Aqui o que? Aqui você não vê o que Deixa eu falar Já que você está gravando Deixa eu falar Fala Sabe por quê? Porque o exaúdo Você pediu pra gente Não ficar aqui com o namorado É proibido namorar Numa escola Beijar na boca Abraçar seu namorado Eu não quero que você faça isso Isso o que mulher? Olha aqui gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu colo com o meu namorado Eu colo com o meu namorado Já que você está gravando Deixa eu pedir pra você Grave Grave aqui Grave Grave Então mano Assim Eu particularmente Acho isso muito ridículo Porque hoje Inverteu muitos valores Não tem mais aquela sensação De perigo No sentido assim De caraca Se eu não me sair bem Se eu não tenho um bom procedimento Aqui Eu posso me dar mal A escola pode me expulsar Ou então eu posso perder pontos Eu não vou passar De sério Meus pais não vão ter orgulho de mim Não Hoje tá Cagando e andando Tá ligado? Bom mano é complicado Eu espero que você No caso Eu sei que esse vídeo aqui Embora eu tenha visto um vídeo Meio que de comédia Da parte do Ferro Meio que ironizando Essa questão da escola pública Né? Mas mesmo assim Se você que tá aí Tá me assistindo ainda Estuda até em escola pública Talvez veja Essas coisas acontecendo Por favor Não participe nessas coisas Né? Faça o melhor que você pode Porque infelizmente Essas pessoas hoje Que ficam fazendo esse tipo de coisa Na sala de aula Infelizmente vão ser aqueles Que daqui a pouco Vão estar reclamando Do lugar que estão trabalhando Tá ligado? Embora eu esteja reclamando Hoje do lugar que eu estou trabalhando Mas não foi por causa disso Caralho Não tô brincando Não reclamo do lugar que eu tô trabalhando É claro que poxa Eu já trabalhei em um lugar muito ruim Tá ligado? Hoje eu até trabalho em um lugar bom De certa forma Embora tenha a questão de Incompatibilidade de horário Com o YouTube E tal Mas eu não posso dizer Que é um trabalho ruim Tá ligado? Mas tem pessoas que infelizmente Acabam reclamando muito Mas infelizmente Porque plantaram ali Uma coisa que poderiam ter Se saído melhor ali Talvez no colégio Ter estudado melhor Tal Feito melhor Enfim Aí fica reclamando da vida E enfim Não tem por que reclamar depois Porque afinal de contas Você que escolheu isso Link do Felca Na descrição do vídeo Espero que vocês tenham curtido Meu reaction Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Eu agradeço a vocês aí Pela participação nos comentários E deixe também nos comentários Outros vídeos Que talvez eu não tenha visto do Felca Vou analisar se não tiver problema Aqui pra mim Vou lançar Porque infelizmente Como vocês sabem Eu tive strike aqui no canal De vir alguma coisa Que não tem nada a ver Então eu tenho que dar uma analisada Pra ver se não vai ter problema pra mim Mas de qualquer forma Comentem E aí eu estarei vendo Nos seus comentários aí Qual o vídeo que vocês querem Dele que eu assista Ou de outros canais também Beleza? Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu Legenda Adriana Zanotto